Muita confessa, mas quebra a minha promessa E é a minha nova, fina e doce Man, turba a minha intenção De contar calorias e de mover Não há paz bom Muita admiti, vindo a mim, passei banda E me ensari com minota Cancela a minha duende flor Com a empresa agarro Com a minha porta e lavou Outro dia mais Com a minha bechita Outro dia mais Com a queda de minha casa Minha amigou jem Da que me tico assim Para a minha avó Sim, sim, e me amou Me da arrepentir E me saco da minha paz Cato e filha A minha tiem É uma canção entre o que me quer E o que me dá E o que me dá Sim, sim, e me arrepentir E não tem no chão Outro dia mais Com a minha bechita Outro dia mais Com a queda de minha casa Minha amigou jem Da que me tico assim Para a minha avó Sim, sim, e me amou Minha amigou j值 E eu posso te buscar Música 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 Música